Olá pessoal, bem-vindos mais uma dica, vamos lá então, vamos falar mais um pouquinho de frames, né? Tá bom? O que que é frames? Frames são um formulário onde você faz umas pré, né? Pré, um design assim, que você pode já deixar pronto e usá-lo ele, usar ele quando você quiser, tá? Note se eu colocar agora aqui, ele vai dar um erro, ele no frame, average to insert, new frame, aí ele mostra que a gente tem que criar um, tá? E onde é que a gente vai buscar? A gente vai buscar aqui em file, new, order, e aqui a gente vem em Windows e você vem dessa aqui embaixo e vê CL frame, tá ok? Muito bem, aqui está o nosso frame, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um frame aqui, digamos que eu vou fazer aqui então um frame, eu vou colocar um, aqui um, vou fazer só para a gente fazer, para você notar como ele é legal, né? Vamos botar aqui então, cadastro de produtos, tá? Vou pegar a fonte aqui do meu, botar negrito, e aqui a gente pode colocar um, uma borda, um 5 aqui, e um, deixa eu pegar aqui um, um love rat, pronto, vou aumentar um pouquinho mais aqui e a gente vai pegar, vou pegar aqui agora uma cor, né? Vou colocar uma corzinha nele aqui, cadastro de produtos, eu vou pegar mais um panel aqui, colocar aqui assim pronto e aqui agora eu vou pegar a fonte vou trocar fonte vou botar negrito botar tá 10 tá nós vamos fazer o seguinte aqui vamos só criar uma coisa para mostrar para você tá então botar aqui código para pegar um outro leigo aqui então pegar aqui descrição pegar outro leigo aqui vão pegar a unidade né vou pegar mais um aqui vão colocar aqui quantidade e pegar mais um leigo aqui e vão pegar o colocar aqui custo tá beleza agora vamos pegar um edit colocar o código aqui pegar mais um edit para colocar inscrição a unidade quantidade quantidade e o custo descrição que puxar um pouco mais e vamos colocar aqui o charcase o uppercase aqui tá para nós pegar é por tá bom ainda podemos e vamos para ficar legal a gente pode ainda pegar uma dítima e colocar aqui é um e-mail aqui né o produto aqui tá é só pode acompanhar até aqui assim e aqui agora a gente coloca mais um o ó e o ó e o ó e aqui ó e o ó e e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e o ó e aqui né o Aling colocar a posição igual vem como vou fazer com meus E aí tá aqui ó Aling também Space Clone pronto e um pouco aqui assim né imagem né tá e aqui no panel vamos eu vou arrastar ele para cá um pouco para a esquerda aqui para arrastar é quanto mais mais a setinha tá pessoal e para aumentar ou diminuir shift tá e aqui então no panel 3 eu vou pegar eu vou tirar o cap e vou colocar aqui uns botãozinhos tá E aí E aí E aí E aí aqui da mesma forma vou colocar um espaço igual né para ficar mais legal tá e aqui então a gente vai botar aqui o primeiro nome vai ser gravar tá errado gravar gravar então novo produto aqui eu vou colocar o nome aqui então de tb tem primeiro vou chamar de BT gravar o segundo eu vou chamar botar aí o dbt novo terceiro ele tem cancelar vou ver se ele gravou aqui o novo não gravou ele não der o entro em cima às vezes não grava né na verdade é bt né a garantir tem que tá o entro aqui né pronto eu vou ver se ele gravou agora trocar a cor desse meu contém aqui os componentes ó e aqui vão trocar a cor também dá para ficar muitas coisas nessa ficou muito a história de fruta né pessoal pronto e aqui eu vou colocar esse fundo a gente pode também é colocar uma cor aqui e pronto então pessoal olha só eu vou salvar esse projeto antes de salvar aqui eu vim project como eu quero eu quero que meu executado fique junto com os outros né outros arquivos eu venho aqui vou tirar essa parte aqui e aqui também então criar aqueles arquivos de bug né que eles criei aí para deixar executado dentro né agora sim eu vou salvar meu projeto eu vou salvar ele aqui nas minhas aulas minhas dicas né eu já criei aqui uma frames aqui tá ó é esse 2 eu vou botar o frame tá para mim saber que é o frame tá aqui ó que é unit 2 o frame de produto tá eu vou salvar sim vou salvar sim vou salvar o projeto assim pronto beleza então é eu vou vamos fechar aqui meu frame tá digamos que eu tenho aqui ó eu tenho agora um formulário tá e eu quero é pegar e digamos que eu tenho que eu quero pegar esse frame né e colocar ele aqui como é que eu faço e simplesmente você vai vir aqui no estandar né vai clicar em frame tá e ele vai aparecer então o frame para você inserir se eu der ok aqui ó veja que ele inseriu aqui o frame tá é e puxar para baixo aqui né para ficar ficar um pouquinho maior e e o e pronto eu posso botar aqui eu vou pegar o óleo eu vou pegar ele para ficar todo formulário pronto agora sim veja que eu já tô com meu frame aqui Prontinho, né? Pronto, tá? Aqui eu vou puxar mais para baixo um pouquinho aqui. No editável. Prontinho. Olha só. Então, veja que a gente... O frame é um design salvo, ok? Que você vai ocupar, tá? Aqui agora, se você fizer, você pode pegar e colocar já os comandos nele mesmo, ok? Se eu quiser pegar mais um formular. Dois. Se quiser colocar o frame nele aqui. Não tem problema, pessoal. Claro que eu não vou usar o mesmo, né? O frame, pessoal, eu estou colocando aqui para você ver, ó. Eu não vou usar o mesmo, né? Eu vou colocar aqui... O alinhamento com o cliente também. Então, aqui, olha só. Eu tenho... Então, o frame, você pode utilizar ele. E você, então, pode trabalhar com ele. Digamos que eu vou usar o 1.1. Vou mostrar para você aqui no botão gravar. Ah, eu só vou botar um... Até dá para nós fazer o seguinte. Bom, é que essa aula aqui seria o frame, né, pessoal? Seria o frame. Então, eu não vou me ater muito aqui a colocar aqui os comandos. Eu só queria mostrar para você que o frame você pode construir. Você pode construir mais um frame. Você pode pegar agora mais um unit aqui, né? Pegar mais um frame aqui. E esse aqui, então, eu posso só colocar ele como... Digamos que eu quisesse colocar ele como cadastro de cliente. Eu não vou botar usar Panicop para não demorar muito. Só vou botar aqui na tela para você ver. Deixa eu botar aqui uma fonte 10. Esse label aqui, então, eu vou botar cadastro de cliente, tá? Isso aqui vai fazer um pouquinho menos trabalhoso. Só para mostrar para você. Tá, olha só. Então, seria aqui, vamos por o código do cliente, né? Deixa eu botar um... Vou botar a fonte que eu vou botar negrito. Código, né? Aqui, vamos dizer que eu colocaria... Pegaria o nome do cliente. Aqui, vamos por endereço, né? Aqui, colocaria... Cidade, né? Cidade, né? Cidade, barra, estado, né? UFD, Unidade Federação, estado, tá, pessoal? E... Tá, deixa eu ver. Ah, tá, e vamos botar aqui, então, mais uma só. Botar mais um pouquinho. Botar aqui, então... E-mail, tá? Pronto. Beleza? E agora, a gente vai colocar os edit. Aqui, então, a gente vai colocar o outro edit para o nome. Mais um edit aqui para o... Endereço. Outro para a cidade, para o estado, né? E o terceiro, e o último aqui para o e-mail. E aqui também, agora, eu posso colocar... Os botões, né? Pegar aqui, ó... Pegar aqui os botões. Tá, os quatro botões, né? As quatro operações aqui do formulário. Para a gente só colocar aqui. Esse aqui, eu não vou me preocupar muito com o design, tá, pessoal? Aqui a gente vai fazer... Gravar... Novo... Cancelar... E sair... E sair... Aqui o... Center aqui, pronto. Tá, beleza. Tá, pessoal? Então, isso aqui seria o nosso formulário, o nosso frame, né? Formulário de cliente, tá? Deixa eu colocar aqui... Deixa eu colocar uma cor desse formulário aqui... Então, eu vou salvar ele agora. Vai ser... Eu vou salvar ele com o... Frame... Clique de cliente, tá? Pronto. E aí, Unit 2. Tem Unit 2 aqui, né? Que eu tinha colocado aqui. Deixa eu deixar Unit 2 assim mesmo, só. Perfeito, tá? Pra ser Unit 2, agora eu vou tirar o cadastro produto daqui. Eu vou tirar o frame. E vou pegar, então, o... Frame de clientes, tá? Já que a gente agora tem o frame de clientes também. Então, veja que apareceu 2 aqui. Vou pegar o frame 3 e dar OK. Cadastro e clientes. Vou diminuir um pouco mais aqui. E vou botar o link aqui, então, de cliente. Pronto. Nós temos aqui o cadastro e cliente agora no formulário 2, tá? Beleza? Vou salvar aqui. Então, pessoal, olha só. São modelos que você pode, então, usufruir, né? Usufruir esses modelos aí, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou fazer o seguinte. Vou clicar no C aqui. Onde é que tá os frames? Ó, pessoal, aqui tá a pasta. Veja que eles salvam dentro da pastinha aqui, tá vendo? Eles salvam aqui, tá? Por isso que eu tirei aquela hora que eu mostrei pra vocês, tá? Então, pessoal, o que é frame? Frame são modelos, diria assim, de design que você pode criar, tá? E você pode usá-los, então, quando você necessitar, né? Eu vou salvar tudo aqui e vou fazer um testezinho aqui, pessoal. Vamos criar um... Eu vou criar aqui dentro mesmo, ó. Um novo aqui, uma nova pasta. E vou botar aqui, ó. Deixa eu botar com letra maiúscula, né? É... Frames 2, tá? E nesse frames 2, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou pegar E vou... Eu vou fechar aqui Isso aqui Tá? E vou criar um novo projeto. Só vamos fazer um teste, tá, pessoal? Vamos fazer um teste aqui Eu vou fechar aqui, ó. Até poderia salvar a save res, né? Mas eu vou criar um novo projeto. Vamos lá, então. Vamos criar um novo projeto. Eu vou pegar aqui o project em opções. Eu vou primeiro, eu vou... Primeiro de tudo, eu quero compilar tudo na mesma pasta. Então, eu vou tirar aqui esse caminho, esse patch aqui, Para não criar aquelas pastas de bugs em 32, tá? E vou salvar tudo, então. Meu computador. E vamos... Aqui nos frame. E frame 2. Salvar ali dentro. Pronto. Prontinho. Tá. Perfeito, então. Digamos que eu queira agora Ocupar, né? Um frame. Será que dá para a gente fazer isso aqui? Vamos ver se dá. Eu vou no frame aqui. E vou buscar o frame que cria aqui. Tá? Tá aqui ele. Mas como eu posso ocupar ele aqui, então? Veja que ele está... Se eu clicar aqui, ó. Veja que ele está aqui, ó. Aqui está o frame. Veja que eu simplesmente coloquei e cliquei no frame. Coloquei aqui a nova aplicação. Tá? Aqui, ó. Prontinho. Agora eu posso salvar isso aqui, então. É... Unit 1. Acho que eu já salvei, né? Vamos fechar Unit 1. E vamos buscar ela de volta. Só para nós verificar. Unit 1. F2. Tá aqui ela. E note, pessoal, olha só uma coisa aqui, ó. Veja que... Clicar aqui. Veja que, na realidade, aqui, ele não salvou, né? O frame aqui, ó. A gente pegou ele. Vamos olhar aqui na... Desviar do projeto. Vou pegar uma coisa aqui. Vamos ver se ele vai trazer a... Esse aqui, não. Vsers. Veja que ele está trazendo aqui. A gente nota que ele está trazendo aqui, então. Lá do... Da outra pasta, né? Mas... Mesmo trazendo a outra pasta, se você não tirar ela de lá, Você pode deixar em qualquer pasta. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma pasta, pessoal. De friends, né? Aí no seu computador, em sua explicação. E deixar aquela pasta ali. E no momento que você quer usar, você pode usar daquela pasta ali, tá? Tipo assim, ó. Deixa eu só fechar aqui. Tipo se eu criar uma pasta aqui, ó. Digamos que eu criar uma pastinha frames aqui. Você pode criar uma pasta aqui, assim. Tipo modelos. Só dar um exemplo. Tipo aqui, ó. Uma nova pasta aqui, ó. Modelos. Eu não vou fazer nada. Eu não vou botar agora aqui. Mas assim, você pode simplesmente pegar esses frames aqui e colocar tudo lá pra dentro. Eu vou só pegar aqui o frame. E o frame. Ó. Você pega o pass e o dfm dele. Dá um control c. Modelos. Largo aqui. Colar. Pronto. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar esse frame. E vou fechar isso aqui. E vou agora adicionar. Novamente, meu unit 1. Tá? Só que agora eu vou tirar esse frame daqui. E vou adicionar no meu projeto. Eu vou pegar o frame lá dos modelos. Tá? Eu vou pegar o produto. Pegar o produto. Abrir. Pronto, tá? Peguei o produto. Agora eu vou pegar o meu frame aqui. Você vai vir no standard. Vai clicar. Largar. E ele vai me trazer. Veja que ele me traz o 2 e o 3. Porque a gente abriu nessa pasta agora aqui. Os modelos. Ele vai trazer o 2 ou o 3. Eu quero o 2. Que é produtos. Tá aqui. Deixa eu aumentar um pouco o formulário aí. Pegar o nosso frame aí. O meu que tocou aqui. Eu vou colocar agora ele no... Ali. Pronto. Viu que rapidez? E depois aqui basta você codificar. Tá? Eu não vou codificar aqui agora. Porque o intuito não é esse. O intuito é depois da gente... Eu mostrar o frame pra vocês. Pra vocês como é que funciona. Entenderam? Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma pasta modelos. Vamos supor. Só que eu aconselho você a colocar o nome. Né? Dos modelos. Você pode inclusive fazer diferente ali. De cliente. Um que tem algum tipo de informação. Tem a outro. Os produtos também. E quando você necessitar. Você vai naquela pasta e compila. Tá? O Delpho vai compilar. Vai trazer o caminho. Você também pode fazer tipo esses modelos aqui. Você pode simplesmente pegar. Se você quer compilar junto com o seu... Lá com o seu... Com o seu projeto. Né? Você pode simplesmente. Então ir lá nos modelos. E pegar aqui. Copiar o... O Paz e o DFM. Aqui ó. Digamos que eu posso copiar aqui. Pegar o produto aqui. Dar um CTRL C aqui. Só tô dizendo. Dando uma dica. Tá pessoal? De largar dentro da sua pastinha lá. Vamos supor que tem a pastinha frame 2. É a sua... Ficou lá lá dentro. E você quer pegar da Liderdemo. Pra ficar na mesma pasta. Então o que que a gente faz? Eu vou tirar esse aqui. Vou fechar esse aqui. Opa. É. Vou tirar esse aqui fora. Meu mouse aqui é brincadeira. Vou pegar o frame agora aqui. Tá? Ele ainda vai continuar trazendo o 3. Mas deixa eu fazer o seguinte. O que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui também ó. E buscar o meu frame pro aqui ó. Tá? Ele, claro, ele já vai dizer porque já contém aqui. Porque eu já tinha tirado desse frame aqui. Eu já tava usando ele, tá pessoal? Por isso que ele fala que já contém aqui, tá? Ele já me disse que já tá aqui. Pego o frame aqui. Na unit. Coloco aqui. Insiro. Pronto. Perfeito. Posso compilar. Tá aqui ó. Prontinho. Veja como é fácil fazer um formulário. Claro que aqui ainda teria que... A gente teria que codificar, tá pessoal? Mas... Olha só que legal. Então a ideia que eu dou pra vocês é vocês fazerem uma pasta modelo. Como eu falei aqui. E vocês buscar esses frames tudo lá de dentro. Ok? Você pode buscar lá esses frames lá dentro. Tá? Tá bom? E é rapidinho pra você fazer, né? Você pode fazer... Se eu quiser fazer mais uma aplicação aqui ligeirinho usar os frames. E pra você usar então... Recapitulando. Você vai em new. É... Outro aqui. Outro, né? Windows. E frame. E VCL e frame. Você primeiro tem que criar ele aqui pra depois você usar ele, pessoal. Pra você depois tá usando ele aqui, ó. Tá? Né? Tá vendo? Ó, veja que ele se sobrepõe aqui. Se eu quiser botar aqui também eu poderia colocar, ó. Tá? Eu poderia inclusive... Se você quiser fazer o formuláriozinho, dois formulários, um só. Tudo beleza. É o frame que você pode usar. É o frame que você pode usar. Não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Tá? Tá bom, pessoal? É isso aí então. É isso que eu queria mostrar. Claro que a gente não vai usar isso aqui, né? Eu não vou usar dessa forma aqui, beleza? Eu não vou... Não vou estar usando ele aqui. Mas só pra mostrar pra você como é dinâmico o uso e muito legal. E já praticamente você faz serviço uma vez só. Por isso que a gente... Por isso que existe o frame. Você já projeta o design aí e você simplesmente não perde praticamente nada de tempo. Tá? Beleza? Então é isso que eu queria mostrar pra você. Um pouquinho mais desses frames, tá? E espero que vocês tenham gostado da dica. Dá um like, dá uma força pro canal. Tá bom? E aqui pra codificar, pessoal. Você só vai clicar e vai codificar, ok? Eu não codifiquei aqui porque o intuito era só mostrar os frames pra você e a maneira de utilizar. Tá bom? Até a próxima dica. Tchau, tchau.